André, boa tarde pra você. Por que que choveu em Morrinhos, lá no entorno, Rio Verde, e não choveu aqui pra nós? Chuva, chuva, né? Porque chuviscou em Goiânia, né? Olá, Luares, boa tarde, boa tarde a todos. Realmente o pessoal de Goiânia fica todo dia perguntando, cadê a chuva, né? Mas ontem nós tivemos aqui em Goiânia, mais na região leste da capital, 7,6. Não choveu pra todos. A questão de Morrinhos, vamos lá pra explicação. Nós estamos tendo calor e umidade, né? Inclusive colocamos isso nos nossos boletins. E essa combinação, Luares, formou aquela nuvem de tempestade. E essa nuvem de tempestade, ela tem uma extensão curta, mas um desenvolvimento vertical alto. Então se você estivesse aproximando a cidade de Morrinhos, você viria aquela nuvem roxa, bem escura, né? A gente fala roxa, mas uma nuvem muito escura e muito grande, né? Vamos colocar em altura. Só que essa nuvem, o que ela tem a capacidade de fazer? Despejar. É uma caixa d'água flutuante realmente, mas ela nasce ali mais ou menos uma hora e meia antes do episódio. Então nós tivemos um grande sistema convectivo ali em cima da cidade de Morrinhos e propiciou essas chuvas. Começou a chover por volta de uma hora, mas por volta das 5 horas da tarde choveu 50 milímetros em uma hora. Aí realmente não há cidade que aguente tanta chuva em pouco tempo. Agora, André, por que a gente tem essas chuvas, tipo assim, as pancadas, igual a Morrinhos, né? Choveu bastante, alagou, lago transbordou e tudo mais. E a gente não tem aquela chuva de antigamente, a chovia gostoso. O que a gente fala? Oh, agora invernou, viu? Por que a gente não tem isso mais? Infelizmente, Oluares, algumas pessoas gostam, ouve-se falar muito a questão da mudança climática. Eu uso muito o termo variabilidade climática. Infelizmente, os últimos anos, e você colocou uma situação que chamávamos tal da invernada, né? Chovia 15 dias, uma semana no mínimo direto. Então a pessoa fala assim, essa semana vai chover? Chovia direto. Infelizmente, essa situação não é o que está ocorrendo mais hoje. Infelizmente, essas mudanças, essa situação no planeta, né? Vamos falar, não é somente de Goiás, mas no planeta tem realmente mudado. E, por exemplo, por incrível que pareça, apesar de tanta chuva, o Brasil está num viés de seca. Nós temos os mapas que demonstram essa situação. Mas, peraí, está em seca, mas está tendo chuva? Sim, nós teremos chuvas. Infelizmente, esse tipo de chuva que vem ocorrendo. Então, essas chuvas torrenciais, 126 milímetros superou em 6 horas o que era para chover em um mês lá em Morrinhos. Só que, só causa estragos. Não deu tempo do solo absorver, não deu tempo da terra, ali, né? Toda a agricultura que está em volta ali, absorver toda essa água. Não dá tempo. Essa água bate e escoa e vai embora, infelizmente. Então, o que nós precisamos é aquela chuva mansa, como essa que você realmente colocou aí. Então, quer dizer, você está querendo dizer para a gente aqui, essa chuva igual aconteceu em Morrinhos, aquele temporal danado, não faz o mesmo efeito daquela chuva que fica fininha o dia inteiro. Não faz, Dolores. Essa chuva, ela é altamente prejudicial. Nós até brincamos assim, que é uma chuva de má qualidade. Se fôssemos quantificar a qualidade da chuva, essa chuva é uma chuva de má qualidade. Aquela chuva que cai 5 milímetros, 10 milímetros no outro dia, 8, 7, vai passando durante a semana. Aquela, sem sombra de dúvida, ela propicia-se uma recarga. Dá tempo do solo absorver. Não acontece essas cenas que nós estamos vendo aí. Então, a saudosa invernada, que infelizmente, muito tempo a gente não vê, pode sim acontecer nesse período chuvoso? Pode, mas ela realmente diminuiu ao longo dos anos. E o que nós estamos vendo são esses pancadões de chuva que não auxiliam nada. Lembra, no começo do ano, nós tivemos na rua da Divisa, 136 milímetros em duas horas aqui em Goiânia? E realmente, você viu aí, nós tivemos o meia-ponte baixando. Então, não tem a sua eficiência e nem eficácia, né? Infelizmente, nós somos reféns hoje dessa situação de chuvas de alta intensidade. Agora, essas chuvas que já caíram, elas foram suficientes para a gente afastar a possibilidade de racionamento de água, escassez nos reservatórios ou não? Ó, na questão do meia-ponte e outros mananciais, melhorou. Não vamos falar agora a questão do racionamento para abastecimento público, porque nós ainda teremos outras chuvas, então vamos dar uma sequência. Mas na questão da energia elétrica, da geração de energia elétrica, ainda é preocupante. Porque somente as chuvas que vão vir novembro, dezembro e janeiro, essas são as chuvas que são boas para enchimento de reservatório. Aí vem o X da questão, Aloares, que a gente sempre está colocando. Essas chuvas vão ser irregulares. Nós já temos prognósticos aí para seis meses que demonstram que muitas dessas chuvas não vão cair naquele endereço certo, né? A gente até brinca aqui, não está chovendo aqui em Goiânia, mas para o reservatório não basta chover em cima dele. Tem que chover nas cabeceiras, alimentar as nascentes. Então, por isso é interessante, a gente sempre pede preservar as nascentes, cercar elas, evitar que elas sejam soterradas e muito importante. E essa chuva nas cabeceiras vai trazer água para os reservatórios. Infelizmente, com esse tipo de chuva que ocorre agora, e vai ocorrer durante esse período chuvoso, chuvas muito irregulares e abaixo da média, elas não vão auxiliar na manutenção. Então, nós temos aí uma preocupação para o próximo período seco dos nossos reservatórios não estar tão bem preparados. Porque praticamente os nossos reservatórios aqui de Goiás estão quase secos, né? Tirando o Serra da Mesa que está com 20%, o restante está muito baixo e por isso que se liga as termas elétricas e nós temos aí que arcar com um custo muito alto da geração de energia. É, tá tosando o André Amorim, que é gerente do CIMEGO. Para a gente encerrar, André, hoje do professor, qual é o seu professor inesquecível? Professor inesquecível, João de Castro, professor de geopolítica, uma matéria muito interessante. Ele é da antiga Universidade Católica, da PUC, né? Hoje, mas João de Castro. Aí, um abraço. André, muito obrigado aqui pela participação. Um bom final de semana para você. Um grande abraço. E estamos sempre à disposição, viu, Loares, isso aqui, a CEMAD, o CIMEGO, para trazer as informações. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Muito obrigado, viu?